E aí pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no meu canal, o professor na estrada. Hoje eu decidi acordar e falei assim para minha esposa, vamos dar uma voltinha aí, estamos indo lá para Caconte, nós já fomos lá há algum tempo atrás e outras oportunidades, mas, olha que poeira, nossa, mas devido a pandemia aí, a gente tem que se proteger tudo, mas um periodão, né? Ah, não dá para desperdiçar, né? Então, vamos lá, espero que vocês curtam a nossa viagem. A gente está indo pela Abrão A7, geralmente a gente vai pela Ianguera, mas hoje a gente está indo pela Abrão A7, fazer um caminho alternativo. E hoje nós somos dois professores na estrada. Minha esposa também é professora e ela é pedagoga. Eu lembro de uma vez que eu vim para Cabo Verde, Minas Gerais, tem que passar por aqui e eu passei a noite. Rapaz, foi punk a coisa. Eita, o que aconteceu aí? Eu sei que eu já estou aqui? Eu sei que eu estou lá. Eu sei que eu estou aqui, eu estou aqui, mas. O suave à direita na Rodovia, Prefeito José André de Lima, Rodovia Professor Boanerges Nogueira. Tô cansada? Não. Não? Tá desacostumada, né? É. Não tô cansada. Também? É um mês tempo seco. Acho que faz uns sete meses que a gente não viaja. Assim? Claro, talvez a gente vai pra Paré. Não, teve fevereiro. Ah, é, a gente foi pra Ops. Então. Mais ou menos isso. Pode ir? Pode. Vamos lá. Paradinha pra dar uma esticada nas pernas. Completar o tanque. A gente já rodou 134 quilômetros. Vai faltar 64 quilômetros. 64 quilômetros. Nossa, que chão diferente aqui. Caramba, que lugar louco. Eu nunca passei aqui. É diferente. Uau. Nossa, aqui a represa. Que legal. Nossa, que altura. Incrível. Será que o primeiro passo vai passar a uma espécie? Vamos lá. Que legal. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Maravilhosa a vista aqui, hein, pessoal? E aí, pessoal, estamos aqui no restaurante Terra de Fogo. Olha que legal, aqui a gente tem que nem um museu. Uau, tamanho de serrote, olha. Olha só, Dr. Cândido Novo, cadeira de médico ou de cabeleireiro? Obrigado. Olha só. Olha essa natura diferente. Muito show. Olha só. Olha só. Olha só. Diferentes tipos de ferro de passar. Olha aí. Vou torrar café. Muito show. Olha a vista que a gente tem daqui do restaurante, ó. Ali é o Rio Grande. Que legal, né? Tem um mirante, ó. Um pequeno mirante ali na frente. Depois vou lá tirar foto. Muito legal. Ah, olha ali em cima. Acabamos de almoçar, agora vamos lá pro mirante. Você pode esperar quase três horas pra almoçar. Olha, pessoal. Na boa. Se vocês vieram aqui nesse restaurante. Hum, preparem-se, hein? Porque é comida sem tempero, demorou quase três horas pra servir e não recomendo não, hein? É muito bonito o lugar e tudo, mas não é recomendável não. Agora vamos subir ladeira aqui pra chegar lá no mirante. A rocha em forma de sapato. O que tá acontecendo aí? E o que que é? Não pode parar aí? Que droga! Como que a gente vai entrar aqui? Como que a gente vai entrar aqui? Ah, eu vou parar aí. Ah, eu vou parar aí. Ah, eu ia, né? E agora? E agora? E agora? E agora? Conde eu dei 보니까 assim, ó. Lipsa com facilmente a metade. Vixe, tá complicando aqui, hein? Vai parar aí? Não, acho melhor nem parar aí. Vai fechar o cara aí do carro. droga não, acho que não tem uns caras que estão indo embora vamos pegar ali é só virar obrigado vocês estão saindo? saiu ah, peraí não, não, não não, não, não não, não, não